Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, foi um ano bem difícil para o esporte, foi um ano bem complicado, foi o ano que o esporte traçou metas no futebol e não conseguiu alcançar nenhuma, infelizmente ele não conseguiu ser campeão pernambucano, que era uma das metas no esporte, não conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste, chegou perto, chegou na final ali, mas infelizmente não conseguiu, não conseguiu chegar nas oitavas, que era a meta da Copa do Brasil, não passou nem da primeira fase, e para variar, basicamente não conseguiu acesso, amanhã ainda tem o último jogo, aí tem quem falha alguma coisa, tem Vidente falando, enfim, mas é uma situação bem difícil e bem improvável do esporte conseguir o acesso para a Série A, então basicamente todas as metas no futebol do esporte não foram atingidas, porém meu amigo, aconteceu uma coisa no esporte, que basicamente há quase uns 10 anos isso não acontecia, se a gente colocar aí 6, 7 anos isso não acontecia, e voltou a acontecer no esporte, isso vai ser muito, mas muito importante para o ano de 2023 no esporte, e com certeza foi a melhor notícia do esporte esse ano, eu vou falar para vocês essa notícia, só quero pedir para você o seguinte, não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, e deixe seu like, que aqui é conteúdo todo dia, irmão, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, live, vai ter aqui live de Copa do Mundo, vai ter live aqui de debate aqui da Copa do Mundo, de futebol, janela de transferência, tudo, então para você não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho e deixe seu like, e cara, se você não fez as suas apostas esportivas ainda na Bet Nacional, não perde tempo, você é o único que não está fazendo com certeza, cara, porque a Bet Nacional, empresa pernambucana, que dominou o mundo inteiro, inclusive vai estar na Copa do Mundo com o meu amigo Rodrigo Raposo, comentando tudo lá na Copa do Mundo, e o principal, tem as melhores cotações ali, e o saque mais rápido, porque a coisa que eu ficava mais pé da vida, era quando de fato eu ganhava a premiação, pedia, e era quase 24 horas, cara, para receber ali a premiação, na Bet Nacional não, é o saque mais rápido do mercado, então não perde tempo, o link está na descrição, você clica lá, faz o seu cadastro, faz o que eu estou dizendo, faz o seu cadastro, faz o cadastro, começa a conhecer a plataforma ali, e para você fazer uma aposta pequena de 3, 5 reais, quando ganhar, me fala se não foi o saque mais rápido, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Bora lá, meu amigo, sem muito arrudeio, como eu falei no início do vídeo, cara, o esporte foi um desastre realmente, em todas as suas objetivas, as suas metas, na relação do futebol, cara, não deu nada certo, essa aqui é a verdade, no finalzinho da janela ali, teve alguns jogadores que chegaram e agradaram, que foi o caso do Wagner Love, o Gustavo Coutinho, o Vanderson, o Eduardo jogou muita bola também, o Denis se machucou, jogou um jogo que se machucou, mas no geral, de fato ali, essa última janela foi boa, mas não atingiu os objetivos do esporte, mas existe uma coisa que a gente era acostumado a ver no esporte, que era problemas financeiros, se você não lembra, se você dá uma pesquisada aqui no canal, toda semana eu fazia um vídeo aqui de jogador que colocou o esporte na justiça, que o esporte que poderia ser bloqueado ali, a negociação de transferência, por quê? Porque de fato ali tinha salários atrasados, tinha dívida da CNRD, tinha vários problemas de fato ali, não conseguia contratar ninguém, ia contratar jogador, o jogador não vinha porque sabia que ia não receber, então de fato o esporte passou por anos assim dessa dificuldade, desde 2015 mais ou menos ali, que o esporte inclusive foi até uma boa campanha, mas já vinha com salários atrasados, problema de salário atrasado, problema de premiação atrasada, problema de justiça, enfim, tinha vários problemas, mas esse ano cara, se você analisar, foram poucos os problemas financeiros que o esporte teve, o esporte ele voltou a ser um time que paga sagradamente em dia, se você for analisar aí cara, nesse ano de 2022, o esporte não atrasou o salário, não atrasou a premiação, não atrasou o direito de imagem, pagou o FGTS de todos os funcionários em dia, é importante frisar isso aqui cara, o esporte não pagou só jogadores, todos os funcionários estão em dia, e fora isso o esporte ele conseguiu também acertar dívidas aí antigas, por exemplo, o esporte tem uma dívida, ainda tem uma dívida com o Magrão, mas está conseguindo honrar os pagamentos em dia, está tudo em dia, num acordo com o Magrão, outro ídolo do esporte que o esporte conseguiu quitar a dívida foi o Durval, o esporte conseguiu zerar a sua dívida num acordo que fez com o Durval, pagou tudo em dia, o esporte hoje não tem problema na CNRD cara, que vários, vários clubes no Brasil tem problema com o CNRD, o esporte conseguiu também deixar tudo em dia ali, inclusive recebeu ali um meio que um elogio da CNRD, porque é um clube que está se mostrando preocupado em não ter dívidas cara, então fazia anos, anos que o esporte ele não pagava em dia, então esse ano inteiro o esporte ele pagou em dia, e com certeza cara, essa é a melhor notícia do esporte no ano, se a gente reclamar aqui de futebol, a gente vai reclamar muito, mas no administrativo, no financeiro, realmente a gestão do Yuri Romão lá, conseguiu deixar tudo em dia, e por que que isso é importante para o ano de 2023? Porque o ano de 2023 vai ser um ano muito difícil para o esporte, o esporte vai continuar sem cota de Série A, o esporte vai continuar com uma cota pequena de Série B, o esporte não tem grandes jogadores ali para fazer negociações, então possivelmente vai ser um ano mais apertado, porém é um ano que o esporte ele entra com uma credibilidade financeira maior, e eu vou explicar para você o que é isso cara, vou dar um exemplo bem simples né, a gente tem aqui três propostas aqui, tem a proposta do Havaí que está jogando Série A, que já vai ser rebaixado basicamente, mas tem do Havaí que está jogando Série A, que paga em dia, tem do Vasco, sei lá, que está na Série A novamente, ou na Série B, mas que está pagando em dia ali, e tem do esporte que não pagava em dia, quem você iria querer jogar, em que time você iria querer jogar, com certeza a sua terceira opção seria o esporte, porque você teria medo de receber, só que essa bola de neve positiva do esporte, ajudou a ter credibilidade no mercado, tanto que se a gente analisar o esporte, trouxe jogadores interessantes aí, o esporte trouxe o Wagner Love, o Gustavo Coutinho, são jogadores de qualidade, trouxe o Wanderson também que veio da Europa para o esporte, porque esses jogadores sabem, estavam sabendo que o esporte estava pagando em dia, estavam honrando com os seus compromissos, e isso faz toda a diferença, e isso faz toda a credibilidade para um clube que quer jogar um campeonato brasileiro, que quer disputar uma temporada tão difícil como vai ser em 2023, governo novo, a gente não sabe como vai ser a inflação, a gente não sabe como vai ser as dificuldades, então o esporte está de parabéns nesse quesito, isso aí a gente tem que elogiar, quando a gente tem que criticar, a gente critica, e quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar muito realmente ali, então eles estão de parabéns, fizeram um trabalho financeiro muito bom, mas não é só de finanças que vive o clube, o esporte precisa fazer uma reformulação no seu departamento de futebol, essa é que é a verdade, não adianta manter o Carreiras como um executivo ali, o VP de futebol, o Carreiras para mim é um cara que eu gosto bastante, mas eu acho que ele deveria ir para um outro setor, eu acho que não deu certo no futebol, acho que não, não deu certo no futebol, acho que o esporte precisa de um novo executivo de futebol, acho também que o Jorge Andrade, só conseguiu entregar um bom trabalho no finalzinho, mas que também não adiantou de nada ali, acabou não ajudando o esporte a conseguir o acesso de fato ali, então essa reformulação, o esporte precisa fazer ali no seu departamento de futebol, mas no administrativo, acho que tem que ser mantido, o trabalho foi bem feito, então parabéns aqui, com certeza a melhor notícia do ano, é saber que o esporte passou o ano inteiro, sem atrasar dívidas, inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 5 do 11, os salários de outubro já estão quitados, quitados, todos os jogadores receberam, parece que 3 jogadores não receberam, porque teve problema na emissão da nota fiscal ali, que foi culpa dos próprios jogadores, não do esporte, mas segunda-feira já vão receber, teriam até o dia 10 para receber, já vão receber segunda, esses 3 jogadores, no geral funcionários, esses jogadores receberam seus salários, sagradamente, em dia, então parabéns para a diretora do esporte, ao menos, alguma coisa de positivo que teve esse ano, mas eu quero ver a tua opinião cara, você concorda comigo que, pagar em dia, por mais que seja obrigação, mas não vinha sendo feito, e foi a melhor notícia do esporte no ano, deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês, e é claro, qualquer informação que aparecer eu volto, trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.